Nós precisamos ter pressa, a população deseja pressa na resposta às suas demandas, mas nós não podemos fazer a discussão e o debate sem levarmos em consideração vários aspectos. Primeiro, a atualização de alguns projetos que foram propostos. No que diz respeito, por exemplo, ao financiamento da saúde, já são outras bandeiras hoje que são defendidas pelos movimentos, pelos parlamentares vinculados a essa área. E temos também que debater, eu acho que em primeiro lugar, aquelas propostas que não têm grande repercussão do ponto de vista financeiro e fiscal. E, ao mesmo tempo, nós começamos a discutir com os estados, com os governos municipais e o governo federal, a construção dessa agenda de destinação de recursos, de ampliação de gastos públicos, porque o pior direito é aquele que não pode ser atendido de fato.